Os três cantos de uma folha, em formato de um triângulo equilátero, são cortados e com isso obtém-se um hexágono regular de área 12 cm². Então, tudo é triângulo equilátero esses três aqui. Sombrando, sombreado, como mostra a figura a seguir. Assinale a opção que indica a área do triângulo original. Meu Deus! Galera, o que vocês precisam saber aí? Vou até voltar aqui para falar com vocês. Vai, meu filho! Meu Deus! Esse mouse está horrível! Vamos lá! Foi! Reclamações aqui. Vamos lá! O que você precisa saber para matar essa questão e nem sujar a prova? Todo triângulo equilátero, ele regular, né? Você consegue dividi-lo. Triângulo equilátero não. Todo hexágono regular, você consegue dividi-lo em seis triângulos equiláteros. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sendo que, como eu estou dentro de um triângulo equilátero, tá? Todos esses triângulos aqui também são equiláteros. Correto? E aí, é simples, simples, simples. Você precisa achar, brincando de quebra-cabeça, você precisa achar a área de um e depois multiplicar pelo total. A área desses hexágono são seis triângulos. Então, a área de um triângulo, vou botar aqui, ó, um triângulo, tá? A área de um triângulo vai ser doze dividido por seis, que dá dois centímetros quadrados. Essa é a área de um triângulo. Show? Agora, galera, são quantos triângulos? São nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Logo, a área total vai ser do nove vezes dois, que dá dezoito centímetros quadrados. Morreu o letra C. Nem sujou a prova.